Hoje eu estou em companhia da estudante maringaense Natália Rasbun, que vai participar agora em setembro de um congresso internacional de astronautas. Ela está muito feliz, mas para ela poder ir até a França, onde acontece esse evento, ela precisa de uma ajuda dos maringaenses. Precisa arrecadar 25 mil reais. Já arrecadou alguma coisa para essa viagem? Ainda não. Ainda estamos à procura, estamos ainda indo atrás. E de que modo vocês estão abrindo a possibilidade para as pessoas maringaenses, ou até mesmo alguém de fora que veja? Porque você não vai estar só representando o Maringá nessa feira internacional de astronautas, mas todo o Brasil pode te ajudar. Isso. Então estamos entrando em contato, inclusive, com empresas, universidades para financiar. Então, inclusive, estamos agora pensando em abrir uma vaquinha online, tanto para ajudar, porque é uma viagem um tanto custosa. Não é aqui, se fosse no Brasil, ou em alguns países mais pertinho, seria mais em conta. Mas lá na França não é muito barato. Você não viaja sozinha. A mãe vai te acompanhar. Exatamente. Minha mãe vai junto também. Eu tenho 20 anos. Sou um pouco nova ainda, então minha mãe vai estar me acompanhando nessa viagem. Então tá. Vamos falar como que a Natália Rasbun chegou nessa coisa audaciosa, de participar de um congresso internacional de astronautas na Europa. Isso. Na verdade, durante quatro anos eu venho prestando concursos para a carreira militar. Eu pretendo um dia me tornar astronauta, seguir os passos do nosso astronauta, Marcos Pontes. Então, eu comecei nessa trajetória. E eu cheguei um dia para a minha mãe e fiquei sabendo do curso de astronauta anólogo pelo Habitat e Marte, que é a estação espacial análoga aqui no Brasil. E eu fiz um curso, me apaixonei. E eu fui convidada para fazer o segundo. O primeiro eu paguei, no segundo eu fui convidada. E eu fiquei sabendo da existência desse congresso. Então, eu mandei a tese, que a minha tese é a ortoterapia, aplicada no espaço, no caso, para futuros assentamentos espaciais, para o treinamento de astronautas e para futuras estações espaciais análogas. E eu mandei para eles. E eu tive um retorno, depois de um mês, que eu tinha sido selecionada e que seria palestrante no congresso, onde estarei durante 10 minutos, poderei falar para toda a comunidade científica na área de astronautica. Então, vamos apresentar de modo simples. Essa tese é sobre a questão da saúde das pessoas que saem da Terra, que vão para outros planetas. Exatamente. A verdade é uma medida natural e de tratamento e prevenção para o bem-estar do astronauta e para todos os profissionais na área. E a novidade agora também, porque a Natália não para, você acabou de descobrir um asteroide, né? Exatamente. Ele ainda está na fase preliminar. Ele está sendo, na verdade, estudado agora para virar provisório. Então, se Deus quiser, daqui a um tempo, se ele realmente concluir todas as tarefas do seu estudo, eu poderei nomear ele. Que legal. Já pensou no nome, não? Ainda não. Você esquece de Maringá, né? Exatamente. Eu não posso esquecer o nome da minha cidade. Então, fazer um nome bem criativo, onde vai tanto trazer de onde eu venho, que eu acho que é o mais importante. Tem um prazo para fazer essa inscrição, né? Falta pouco tempo para você obter esse dinheiro. Até quando, né? Exatamente. Eu tenho que fazer a minha inscrição, porque, na verdade, eram três datas da inscrição. A primeira data já passou e ainda não tinha nem sido selecionada. Eu fui selecionada depois da data. Agora eu tenho essa outra, que é a segunda parte de datas, que é até dia 18 de agosto. Agora, dia 18 de agosto. E depois, dia 18 de agosto, já é um outro preço. Aumenta 20 euros. E 20 euros e 20 euros passando para reais não é muito importante. O prazo final que você tem para fazer essa inscrição? Eu tenho até o dia 17, porque, no caso, fecharia dia 18 e seria de acordo com o Fuso da França. E no Fuso da França seria lá pelas 6 horas, o dia 18 aqui no Brasil. Então, você que é Maringaense, pode contribuir para esse sonho da Natália. Ajude a ela poder participar dessa feira internacional. Ela vai abrir uma vaquinha online, né? Vamos lembrar aí e apelar. Faça o seu apelo. Peça ajuda do Maringaense. Sim, inclusive agora abri um Instagram profissional, onde estarei falando sobre o que é a ortoterapia, como aplicar a ortoterapia, os seus benefícios. E também sobre a astronomia, tanto astrofotografia, como também curiosidades do espaço. E como é o nome desse Instagram? Como que as pessoas vão encontrar, Natália? Space.nat. Que é o nome mais sugestivo relacionado a essa área. Tá certo. Boa sorte e sucesso para você. Muito obrigada. Então, com Natália Rasbun, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.